Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Prison Tycoon Under New Management, pessoal, vou começar um novo jogo aqui pra mostrar pra vocês um pouco da gameplay, certo? No início vocês podem escolher então qual que é o bioma que vocês vão jogar, claro que alguns tem mais ou menos temperatura e alguns itens podem ser mais caros ou mais baratos, dependendo de onde vocês estiverem. No caso vamos jogar aqui no deserto, que eu acho da hora o deserto, vamos lá, o nome da série, né, o do save vai ser YouTube, e bom pessoal, vamos lá, uma coisa interessante que ele mostra aqui também um pouco da vida dos prisioneiros no próprio loading, achei esse toque aí bem interessante, e bom, esse jogo tem uma pegada um pouco mais pro lado de reabilitação, um pouco mais de comédia, um pouco mais cartunesco, do que um negócio, aquele tema muito pesado de prisão e prisioneiro e punição, certo? Ah, você começa o jogo aqui, né, com um carinha ensinando como que joga e tal, e alguns objetivos do lado, lembra bastante, né, o Prison Architect nesse sentido, certo? E nós temos aqui uma construção inclusive, né, de, pra entrar na garagem, né, se a pessoa quiser entrar ou sair, dá pra ir por ali, certo? Então, primeiras coisas que a gente vai precisar, a gente vai precisar então, ó, ali do lado já tem, né, algumas dicas, a gente vai precisar de duas celas, pelo menos, né, porque vão chegar dois prisioneiros aí em breve, deixa eu ver se eu consigo fazer um cell block. Ah, eu gostaria de fazer, peraí, peraí, antes de mais nada, deixa eu só garantir que o chãozinho vai ter espaço suficiente pra não ficar muito feio, certo? Um, dois, três, três assim, certo? Ah, talvez tem que ter mais um. Ainda bem que eu vi isso, porque se eu quiser puxar assim, ó, tá vendo? Então a gente pode botar uns enfeites aqui, enfeites aqui e uma entrada ali no outro canto, beleza? Ah, bom, dá pra vocês também comprarem mais terreno, né, se a prisão estiver muito pequena, né, muito apertada, dá pra comprar os terrenos em volta, então já fica aí a dica, né, se eu já planejar um negócio um pouco maior. Ah, vamos fazer então uma pequena sala, deixa eu ver, eu quero um, dois, um, dois, um, dois, corredor, talvez seja assim mesmo. A princípio a gente pode fazer isso, certo? E a gente vai encher ali de celas internas, então aqui você bota a entrada, isso aqui é a parte da energia elétrica, né, então tem o grid de energia, vocês podem comprar energia ou produzir também, né, como de costume. Vamos ligar ali no grid e pronto. Então temos aqui uma sala genérica, certo? A gente ganha também um pouco de dinheiro por completar essas missões e também tem o sistema de level up da prisão que é baseado no prestígio, então quanto mais prestígio, ou seja, qualquer coisa que você vai colocando na prisão vai gerando prestígio, né. Então, bom, vamos lá, a gente vai colocar uma sala dentro da sala, basicamente, e dentro dessa sala aqui a gente vai colocar então, hum, até fiz um pouco maior do que deveria. Bom, dá pra, dá pra operar com isso aqui sim, certo? A gente vai fazer umas prisões aqui, certo? A gente vai colocar então você aqui com um... Pode ser de lado, assim, no canto? Tem uma privada? É, pronto. Privada ali, privacidade zero, maravilha. A gente vai fazer então duas salinhas aqui, duas, né, celas de prisão, tamanho basicamente mínimo, porque, né, sim. E vamos lá, então, colocar você aqui também. E... Ali no canto, beleza? Isso aqui é o mínimo que você pode fazer uma prisão. E a gente vai aproveitar então esse espaço aqui no meio, já que, né, é... Ficou, né, sobrou um pouco, pra fazer algumas outras estruturas, né, essenciais pros prisioneiros. Então, a divã, terapia, vamos fazer o negócio de terapia aí em outro lugar. Great, peraí. Fazer um chãozinho aqui só pra garantir um pouco de distância. E não fique muito apertado, né, tipo, aqui. E daqui eu poderia vir pra cá e pra cá, beleza. Certíssimo. É isso aí, esse espaço. Depois eu vejo como que faz, né, mas primeiro você tem que garantir aí o espacinho. A gente vai criar, então, uma sala. Essa sala pode até ser mais conectada aqui. Fazer até maior, que a gente faz até mais coisas lá dentro, né? E aí vai ter, então, uma entrada. Pode ser aqui. A gente vai usar, então, a sala de terapia, que é necessária pra você tratar os distúrbios dos prisioneiros. Inclusive, tem várias salas aqui, ó, tá vendo? O pessoal que vai liberando aí pra vocês fazerem vários tratamentos dos prisioneiros. Inclusive, agora que eu vi, esse lado tá certo, né? Mas o outro lado ficou muito, muito curto. Deixa eu dar uma personalizada aqui em um segundo. Pronto, deu uma editada aqui. Aparentemente, tem um botãozinho aqui que você pode até, né, escolher o que você vai tirar, o que você vai colocar. O que poderia até ser usado lá, mas eu acho que dá pra gente utilizar esse lugar aqui. Não vai ter necessidade de fazer isso, certo? O que a gente vai precisar, então? Não tem conexão de energia, certo? A gente vai precisar, então, colocar uma porta, obviamente. A porta, vamos colocar aqui no canto. Vamos colocar, então, um chãozinho só pra conectar. Depois a gente vê se botam umas plantas, alguma coisa aqui em volta. Não tem grid de energia, então a gente vai ter que botar aqui, cadê o network? Bom, sim. E vamos lá, então, começar a fazer algumas coisas interessantes aqui. Então, salas dentro da sala. Primeira coisa que a gente vai fazer, isolamento. Vai precisar de banheiro, se eu não me engano. Divã. É, banheiro a gente pode colocar lá atrás. Chuveiro, talvez a gente coloque lá atrás. Vamos colocar o divã aqui, então, pra eles começarem o tratamento. E é... Visitor Center aqui, ó. Divã Therapy. Certo? Pode fazer isso. Aí você vem aqui. E a gente vai usar, então, a sala do psiquiatra, o psicólogo, sei lá. Pode ficar aqui no canto. Vamos dar aqui de frente, né, pra pessoa. E aí a pessoa senta ali, né, e vai discutindo. A gente vai precisar também de alguém pra trabalhar nessa área, certo? Inclusive... Tá chegando a galera? Ainda não, né? Ah, tá chegando sim, ó. Tá vendo? Dois prisioneiros já estão chegando. Vamos botar, então, o terapeuta aqui. Tem várias pessoas, uma, duas estrelas e tal. E tem também o salário dessas pessoas, né? Então, o quanto de recovery que elas causam, né? Então, alguns são melhores que outros. Esse de dois aqui é meio caro. Esse de um, 20% pior. Tá, vou pegar esse aqui melhorzinho. Certo? Então, temos um terapeuta aí pra começar a tratar os distúrbios aí dos prisioneiros. Que podem ver aí com diversos distúrbios aí. Que podem precisar também de, né? Construções diferenciadas. Colocar um prisioneiro na terapia. Reabilitar um disorder. Beleza. E aumentar a população pra dois. Isso aqui a gente vai ganhar agora, né? Então, eles vão chegar aqui, ó. Tá vendo? Guardinha saindo. Inclusive, a gente vai precisar de um guarda, hein, pessoal? Tá mostrando aí o pessoal entrando? Enquanto a gente vem aqui do lado e vamos contratar, então, mais um guarda. Deixa eu ver. Qual que é o rádio aqui? Esse aqui é o raio, né? Que ele consegue ver e trabalhar e tudo mais. Novecentos. Vamos pegar um mais de boinha aqui. Um de 1.1. Quase a mesma coisa, né? 0.8, 0.9. É, tecnicamente não tem muita diferença. Vamos pegar um desses aqui mesmo. Beleza. E pronto. Agora, o guarda vai levar os prisioneiros pra celas e tal. Então, você tem que dar um assign aqui. Qual que é o cell block que você vai colocar? Vou botar cell block 1. Já tá ali, né? E terapia aqui, ó. Tem uma disorder. Qual que é a disorder? De raiva. Essa pessoa tem muita raiva. Tem que tratar a raiva. Então, justamente na sala de terapia dá pra fazer isso. Esse aqui também. Então, ele tem... Qual que é o problema? Ele é um hacker. Então, tem que tratar a doença do hacker. Basicamente, é isso. Então, o cell block 2. Beleza. Os dois aqui já tem, né? As celas que eles vão participar. E, aos poucos, né? A gente vai enchendo aqui de pessoas, né? Pra trabalhar, né? De prisioneiros também. Pra, né? Dar o dinheirinho e tudo mais, ó. Quer ver? Tem que fazer um restroom e um shower. Beleza. Vamos fazer, então, restroom e shower. Inclusive, tá pensando. Se eu comprar esse lado... Eu posso editar essa área aqui. Fazendo como se fosse em duas salas gêmeas. Certo? Posso editar aqui, ó. Edit. Bota um negócio assim. Eita, preula! Então, tá. E aí, a gente pode utilizar... Ou a gente podia botar dois lados aqui, né? Prisioneiros que saem daqui e daqui também. Duas fileiras. Dá pra usar um negócio interessante mesmo. Bem, bem interessante. Vou deixar assim. Porque eu tô pensando em botar, tipo, sela, 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 sela. Ou, né? A gente puxa tudo pra um lado também, né? E bota um corredor no meio. E bota a sela dos dois lados. Enfim, são algumas possibilidades. Vamos, então, fazer uma sala separada aqui. Uma building. Vamos colocar, então, novamente. Isso aqui vai ser pras necessidades... Lê pra tratamentos e tal. Isso aqui vai ser pras necessidades dos presos, né? Então, a gente vai colocar, então, um banheirinho. Não sei se precisa ser um banheiro muito grande, pra falar bem a verdade. Um banheiro assim, já tá bom. E a gente pode colocar vários negocinhos assim, ó. Desse lado. Tipo, lado a lado, tá vendo? Porém que tá aqui a energia. E aí, se quiser vir aqui, ó. Você clica aqui dentro da sala, né? Já mostra os itens necessários, né? Por exemplo, a gente pode botar vários desse. Se quiser, depois dá até pra expandir. Certo? Eu vou colocar um desse aqui, então. Eu vou colocar também... Cadê? Shower. Vou botar um showerzinho aqui. Eu vou colocar do outro lado. Ou pelo menos um espaço, que eu tô achando que eu vou crescer esse banheiro eventualmente. Então, por enquanto... Faz um negócio assim. Certo? E aí a gente faz cabines também, né? De banho. Então, no caso, a gente só tem dois prisioneiros. Claramente, não precisa de tudo isso. Mas... Tá vendo esses pontinhos aqui? Vai ganhando, então, mais prestígio, né? Eventualmente, a gente vai liberar mais algumas construções e tudo mais. Dining Room. A gente vai precisar de um local, então, pra comer também. Certo? Pode ser interessante chover pra baixo. Já poderia ser, mas por enquanto... Vamos fazer aqui uma Dining Room. Certo? Refeitório, basicamente. E aí a gente coloca, então, um bandejão. E uma mesinha aqui pra galera comer. Isso aqui eu acho que é carrinho, né? De bandejas. Não sei se é pra deixar as bandejas sujas ou coisa do tipo. Pode ser que seja. Deixa ali na entrada. Certo? A gente vai colocar também isso. Pra espionar, né? Pra ver... Pra eles verem... Enquanto eles estão comendo, eles assistem a terapia do carinha ali. Faz todo sentido esse negócio. Vamos colocar mais umas mesas aqui no bandejão. Beleza. Botar mais uma bandeja ali, pode ser? Pronto. Então tá bom. O pessoal pode comer e tal. Tem também, pessoal... O lixinho pra evitar, né? De sujar à toa. Pode ser uma ideia interessante, né? A gente colocar um lixinho aqui em cada entrada também. Certo? Pra poderem usar. Né? Ao invés de jogar lixo tudo quanto é canto. Acho que é mais, né? Estoncos fazer assim. Beleza. Precisamos de um cara de manutenção. Vamos contratar, então. Manutenção. 1.5. Tem uns caras aqui muito bons, cara. 3 estrelas e tal. 0.9. 0.9 de uma estrela super baratinha. Beleza, vai. Deixa aí a pessoa de manutenção. Economizar um pouco, né? Onde a gente pode. Fazer uma staff room e uma enfermaria. Tá. Esse aqui, sinceramente, pessoal. Tem um corredor. Vou fazer isso agora, cara. Aí, ações, editar. Na verdade, eu tenho que pegar essa porta aqui. Tá. Certo? Tem que puxar esse negócio pra cá. O que é que eu faço? Tiro a porta. Boto aqui. Acredito. Mais fácil deletar e vazar de novo. Dá um segundo. Pronto, pessoal. Então, agora tá um pouco melhor. O pessoal, inclusive, tá lá comendo um bandejão, enchendo a barriga. Eles têm as necessidades deles e tal. Quanto que precisa tratar aqui. Também dá pra ver, pessoal. Aqui na... Nessa telinha dos prisioneiros aí. Cadê? Cinco meses que eles vão ficar. Então, cada dia é tipo como se fosse um mês, né? Inclusive, vocês podem tirar eles na condicional também. Provavelmente não seria uma boa ideia antes de você tratar aí os distúrbios dos prisioneiros. E pra que eles possam ser membros produtivos da sociedade ou coisa do tipo. Alguma coisa do tipo. Enfim. Dá pra fazer um corredorzão aqui no meio, né? Encher de cela dos dois lados dessa forma. Eu acho que vai ficar bem stun que se a gente fizer desse jeito. Certo? E bom. Vamos continuar aqui, então. A gente tem as necessidades mínimas ali básicas. Vamos fazer, então, mais uma salinha. Aqui poderia ter um espaço maior. Vou fazer aí, então. Pera aí. Movimentos. Fazer um negocinho aqui. Certo? Aqui seria muito conectado, muito perto. Aqui também. Certo? Então, seria mais um pouco pra baixo. Tô pensando em botar um pátio aqui próximo. Então, a princípio, a gente vai fazer, então, staff e enfermaria. Podem ficar mais ou menos aqui. Acho que tá bom assim. Tá bom assim. Certo? Conecta aqui no grid. E vamos fazer, então, a staff room pra o pessoal poder descansar. Pode ser aqui perto. E aí, botar, né, um colchãozinho aí com esse negócio. Uma TV pro pessoal assistir também. E é isso. Novo prestígio, ó. Liberou mais um monte de coisa. Né, então, justamente o que eu queria construir, né? Um local pra eles poderem se exercitar. Terapia de leitura. Terapia de arte. Tem vários tipos de terapia aí que vão liberar pra tratar, né, distúrbios aí diferentes também. Que podem exigir algumas coisas mais, né, estranhas aí. Certo? Vou fazer aqui em enfermaria também. Caso tenha algum cara que fique ferido ou coisa do tipo. Então, tem aqui essa linha. Certo? E a gente pode colocar... Cadê? C e você aqui, né? Conectando o grid. Tá certo. Vamos precisar, então, de um profissional aqui. Um médico. O que é que nós temos? 9, 9, 8. Nossa, tem Mocorombo. É o 09, então. Certo? Então, tá trabalhando aqui na enfermaria. Caso tenha alguém, né, que precisa de cuidados ou coisa do tipo, né, a gente vai poder fazer isso aqui. As missões aqui também agora estão querendo mostrar que existem os recursos, né? A gente tem o dinheiro que a gente tá gastando pra construir as coisas, mas não é o único recurso que tem no jogo, né? Então, tem energia, água, comida também que você gasta. Tá vendo? Gastou na última hora menos 80 de comida, porque o pessoal foi lá comprar e tal. Não comprar não, não. Comer e tal. Então, dá pra vocês comprarem mais alguns itens aqui. Por exemplo, comprar no estoque de energia. Então, a gente vem aqui no, sei lá, Globex. Quanto vai custar? 5 mil e pouco. Beleza. Vou comprar um pouco de água aqui também. Tá pedindo. Bom que eles pagam, né, uma boa parte aí por causa da... Porque é uma missão. McRonalds. Vamos comprar aqui do McRonalds e medicina também. Certo? E aí a gente acaba ganhando pouco dinheiro, né, enquanto gasta. E também, né, recupera um pouco de tranqueiras ali. Eventualmente a gente vai ter que ter uma cozinha pra produzir comida, né, pra não ficar gastando tanto. E, bom, dá pra fazer geradores de água, geradores de energia. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode fazer que seriam bem, bem úteis. Certo? Até por um aqui, aparentemente, o carinha tá descansando. Isso aqui é importante, né, pra se manter. Inclusive, isso aqui eu não sei se eu gostei. Tá melhor assim, né, o carinha ficar atrás dele, assim. Isso, isso. Tá mais legal assim, certo? E, bom, vamos fazer então o que eu queria colocar aqui do lado. Talvez um Jim. Aqui, ó. Jim. Cabe aqui? Puts, vou ter que esticar um pouco mais pra lá, infelizmente. Ele não conecta assim, né, parede com parede. É. Tá, então talvez a gente tenha que fazer algo pra cá. É uma forma de fazer. Fica até que ok. Vai ter que dar uma voltinha meio estranha ali no canto. Mas teoria dá. Faz um negocinho assim, ó. Bota aqui, então, máquina de... Máquina não, né? Negocinho ali de peso. Bebedor também. Podemos colocar, então, talvez... E o que mais a gente pode colocar? Tem esses pezinhos aqui. Não sei se eles são só enfeite, né? Ou se eles são úteis pra alguma coisa. E dá pra colocar mais alguns negocinhos aqui. Inclusive, talvez fazer assim fique melhor. Opa. Ah, isso. Rotaciona, beleza. Então, aos poucos a gente vai colocando mais, né? Vamos economizar um pouco por enquanto. Mas tem aqui um negócio pra os presos poderem se exercitar. Uma das necessidades que eles podem ter. Aí você mantém eles um pouco mais felizes. E... Deixar o tratamento mais eficaz aí, né? Tá. Tem essa entrada. Se eu fizer assim, acho que não vai mais, né? Não. Dá pra botar os enfeites também, obviamente. Então, por exemplo, né? Vamos pra indoors. Bom. Dá uma maquininha aqui de lanche na frente do negócio. Acho que faz sentido botar aqui, talvez. Que é soda esse? Isso. Isso aqui é de bebidas. Café e lanche. Lanche não sei se faz tanto sentido. Café até faz. Inclusive, café na sala aqui dos staff. Então, a gente vai encher de tranqueira esse negócio. Mas acho que faz bastante sentido aqui. Umas revistas também. Um extintor de incêndio. Não sei se as coisas realmente pegam fogo ou não, mas... Parece sentido, né? Bastante sentido de você ter. Plantas aleatórias. Sim, claro. É. Vou dar uma planta aqui atrás. Por quê? Porque sim, cara. E agora está tudo plantado. Está maravilhoso. Certo? Então, para dar umas enfeitadas assim, também dá para colocar, obviamente, nesse espaço aqui entre as estruturas e tal. Claro, você pode fazer tudo mais junto, mais apertado, que provavelmente vai ficar mais eficiente. Mas, se você quiser, né? Enfrescurar aqui a bodega toda, todas vocês também podem, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui. Um tile de distância. Dá para colocar um desse, né? Então, a gente pega aqui, dá o tile de distância. Certo? Vai colocando aqui também. Esse aqui, dá para colocar com um de distância também. Aliás. Mais padronizado assim, né? E a gente coloca, então... Enfim, aí vai puxando a ruazinha lá para cima e tal. Para baixo, na verdade, no caso. E aí vocês vão enchendo de tranqueira assim. Eventualmente, você vai levando nessa... Pipetezinha aqui, ó. Inclusive, abriu um outro lá. Você vai levando lá embaixo. Eventualmente, vai colocando mais salas. E por aí vai. E aí você pode fazer aquele negócio mais bonitinho, se você quiser. Se você tiver paciência também para construir esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Caberia. Não caberia exatamente onde eu gostaria de colocar, talvez. É assim. Dá para fazer um pouco mais de simetria, se quiser. Colocar lado a lado ali. E aqui também. Também. E, bom. Teoricamente, aqui, né? Esse lado aqui poderia fazer alguma coisa mais diferentinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa no coqueiro. Pronto. E aí, aos poucos, você vai, né? Tentando ajeitar, colocando um padrão, alguma coisa assim. Esse lado aqui realmente não ficou muito satisfatório, mas... Pois teria que parar um tempo para ver exatamente como ficaria mais interessante. Certo? E aí pode ir colocando assim, né? Você vai botando um caminhozinho mais bonitinho e tal. Ou você pode fazer também tudo mais junto, mais apertado, se vocês preferirem, né? Para economizar mais espaço. Aí fica a critério do jogador, né? O que você prefere? Mais eficiência ou mais, né? Enfeitos e tudo mais. Mas, galera. Só queria mostrar um pouco da gameplay, como é que ele funciona, né? Eventualmente vai chegar, então, mais prisioneiros aí também. Também, obviamente, né? Tem controle de tempo, né? Se a pessoa quiser agilizar um pouco também, pode fazer. Vocês podem ver também que o gasto aqui de energia, né? Está basicamente constante. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, energia, network. Espera aí. Ó, tem o clima também, né? Então, se vocês quiserem controlar a temperatura. O que provavelmente vai ser necessário, né? No dia de amanhã, muito provavelmente vai começar a ter problemas de calor. Então, eventualmente, você vai precisar de uns ventiladores aleatórios aí jogados, né? Para tentar resfriar um pouco, né? As salas. Deixa eu ver. Aqui realmente não tem muito lugar. Bom, faz sentido, né? Ventilar direto para os carinhas ali. Nos corredores também, muito provavelmente, você vai precisar de alguma coisa. Obviamente, se você estiver num clima mais frio, você vai precisar de aquecedores. Num clima mais quente, você, então, vai precisar de ventiladores. E eu acho que depois libera até uns negócios diferenciados aí que você pode usar para resfriar. Até dentro dos banheiros, você vai precisar de alguma coisa. Certo? Bom, como eu falei, recursos. Vocês compram os recursos, mas também dá para você gerar. Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó. Comprar geradores. Então, tem, por exemplo, 10 mil pequeno gerador elétrico. É possível colocar um, inclusive... Um negócio, num lugar meio aleatório, tipo assim, ó. Deixa um geradorzinho aqui, liga ali e pronto. E aí, o que vai acontecer? Aos poucos, tá vendo? Ele vai começar a gerar energia. E, ao mesmo tempo, você está vendo que está gastando energia em vários lugares. Então, assim, é um investimento meio caro, né? Você fazer esse negócio. Ah, eles estão indo lá dormir. Mas, ao mesmo tempo, né? Pode economizar um pouco de dinheiro aí a longo prazo. Mas, enfim, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Close! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Oh!